A Angélia também é cidade pequena, né? Não, a cidade dela é maior. Berlândia deve ter... Oh, Berlândia é grande. É, é grande. Então a Angélia é mineira, é mineira mesmo. É grande. Eu gosto de Minas. Oi? Eu gosto de Minas. É, eu gosto também. E vocês moram aonde? Por lá. Você gosta? Gosto. Gente, mas vocês não vão poder morar nessa cidade aí, eu acho que não. O povo da cidade vai querer me matar eu falando isso pra vocês. Tu acha? Porque, como é que vocês vão trabalhar pegar voo se a cidade quase não tem voo as coisas? É. Por Porto Alegre, na boa, com a Copa, Porto Alegre... Porque essa ideia que vocês vão trabalhar. Vocês aproveitam pra descansar aqui, porque lá fora vocês vão... Tomara! Que Deus te escute. E isso só, se vocês não saem ricas e não quiser trabalhar, tá? Tem essa. Ai, ai, ai. Galera, é que não é que a vida eu continuo trabalhando o rosto. Pode ser útil deles. Hoje eu tava ganhada. Você pensa que continua trabalhando? Mas é que eu acho que vou trabalhar também é muito pra passar. Eu não venho assim, eu venho pelo prêmio mesmo, sabe? Porque assim, eu não... Não tenho essa carreira, assim. Amiga, mas você não tá mais pra mim, vai ter esse propósito, vai querer isso. É, pode ser. Não é ruim, não. A Flavinha falou que ela tem pretensão, tipo... Ela não veio, tipo, querendo certinho, ela veio mais pro prêmio, sabe? Mas acaba rolando, depois... Acabou rolando. Por causa da exposição, né? Vai rolar muito trabalho. Ainda mais você que é magrinho, uma monte de foto é catálogo. Então, tu vai ver isso. Tá querendo me sugerir? Gente, deixa aqui mesmo. Tentando o meu gordinho. Tá com sal dentro? Pode ficar com água de coco. Whisky e 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 água de coco. Ô, eu não posso falar. Tá mais agulhada que a gente. Hã? Tá mais agulhada pra falar de tudo que a gente sabe. Essa vez cheguei no mar. Que essa música aí tá bobando, assim. Tá, Luísky com água de coco. Tá, do Naldo. Luísky com água de coco. Tá, mas tá. Porque vocês não param de cantar essa porra. Essa e várias outras. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. E é só aqui na frente de espelho aqui, ó. Cobrar rolos. Tu vai fazer com a gente, pô? É, tu foi convocada, sério. Essa que vai passar. Só que só tem um problema. As últimas três pessoas fizeram. Tão dançado com a gente, ó. Foi embora da roça. Foi embora. E lá no banheiro aqui, ó. Lá no banheiro. Cara, esse bicho é... O pior que é verdade, né? Né, Thiago? E a gente ainda falava brincando, assim. Ô, cara. Pra Karine, na verdade, né? Porque o Rafa fez com a gente vazou. Depois o carrinho. Aí a Karine, no último dia, foi mandar. A gente falou, Karine. Não dança não. Não dança não, porque, ó. E ela dançou. E ela dançou. E a Karine dançou. Dançou. Tá falando pra ela. O Rafa, você viu que o nome era em 40? É. Não, gente, cara. Não, que seria em 40 daqui. Ainda bem que ele não tá em 40. Eu não tinha perdido a mulher de vez. Eu quero uma... A gente tá aqui na casa. A gente tá aqui na casa.